Foi quando tudo terminou A esperança acabou Lá no Colvotar O mundo escureceu Pela morte do rei dos judeus Mas a vitória estava lá Era a grande salvação Da minha alma Morreu pra me salvar E agora tenho paz Seu sangue transformou A minha vida Foi o sangue de Jesus Que me transformou Que me libertou, sim Foi o sangue de Jesus Que me redimiu Foi o sangue de Jesus Mas a vitória estava lá Era a grande salvação Que me transformou, que me libertou, sim Foi o sangue de Jesus Que me redimiu Que me redimiu Foi o sangue de Jesus Ele levou sobre o sangue de Jesus As nossas dores e aflições E o castigo que nos traz E o castigo que nos traz a paz E o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E o velho e o castigo que nos traz a paz E o velho do tempo se rasgou Para podermos ver a luz Que as nossas vestes E as nossas vestes serem iguais Pelo sangue de Jesus De Jesus Pelo sangue de Jesus De Jesus Pelo sangue de Jesus Que me transformou Que me libertou, sim Pelo sangue de Jesus Que me redimiu Todo o mal saiu, sim Pelo sangue de Jesus Que me transformou Que me libertou, sim Foi o sangue de Jesus Que me redimiu Foi o sangue de Jesus Foi o sangue de Jesus E o sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus Que me transformou Obrigado.